William Oliver É pra tocar no paredão Toco W.O. William Oliver Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz Cê também tá assim Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente ainda tá bem recente Do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passar? Será que foi falta de sorte? O amor demais não tem terra Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Está longe é perca de tempo Pelo seu tom de voz Cê também tá assim Saiu, bebeu, beijou Não esqueceu de mim A gente ainda tá bem recente Do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passar? Será que foi falta de sorte? O amor demais não tem terra Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Está longe é perca de tempo É pra lascar o coração Toc, W, O